Santa Catarina possui uma nova rota turística, uma proposta que foi aprovada na Assembleia Legislativa e se tornou lei, institui a rota turística Vale do Sagrado Catarinense. A iniciativa tem o objetivo de estimular ações e investimentos que gerem competitividade aos serviços locais do Vale do Rio Tijucas, mantenham a conservação das tradições religiosas e promovam a divulgação de eventos e pontos turísticos da região. O turismo religioso é o que mais cresce no Brasil e no mundo e com o fim da pandemia a expectativa é que a gente tenha uma retomada rápida do circuito turístico religioso em Santa Catarina. E nada mais importante do que nós termos uma estrutura legislativa que garanta aos nossos municípios, no Vale Sagrado do Rio Tijucas, a oportunidade de criar mecanismos que incentivem, aparem, protejam o turista e, fundamentalmente, permita que os municípios trabalhem entre si. Então, a aprovação dessa lei de minha autoria, sancionada pelo governador do estado, que cria o Vale do Sagrado Catarinense, é uma grande oportunidade de produzir turismo religioso e produzir turismo com qualidade. A rota turística Vale do Sagrado Catarinense é mais uma aliada para fomentar o setor. O turismo religioso em Santa Catarina atrai fiéis de diversas regiões do Brasil e do mundo. Em todo o estado, só mais de 20 santuários e uma centena de destinos de peregrinação. Legenda Adriana Zanotto